Olá, queridos irmãos, um saldo com a Santa Paz, nosso grande Deus. Hoje eu vou mostrar uma igreja que ela é no meio do nada mesmo, literalmente, no meio do nada. É no meio do mato. Eu estou filmando, na verdade, o kawaii é bem rígido, com sobre segurança, né? Então não pode, não podemos filmar dirigindo, mas quem está filmando é meu filho do lado, né? Então, como vocês estão vendo... Vou mostrar a localização dessa igreja, Irmandade. Olhe, olhe só onde que fica a congregação. Pedindo para pôr o cinto. Pôr o cinto para o barulho, né? Ela fica literalmente no meio do mato, no meio do nada. Mas no meio do nada tem tudo, né, Irmandade? Aqui tem uma pontezinha. Olha, Irmandade, é no meio do mato, no meio do nada e a igrejinha enche. Tem bastante povo para dar glória para nosso grande Deus. Chegamos, irmãos. Olha que coisinha lindinha, ó. Essa é a nossa casa de oração. Como eu disse em vídeos anteriores aí, eu estou citando os pontos de doutrina da congregação cristã no Brasil. Aqueles que não conhecem a congregação cristã no Brasil, não entendem muito bem. Nós temos uma doutrina, e essa doutrina é fundamentada na palavra de Deus. E hoje eu vou citar o ponto 7. Nós cremos no batismo do Espírito Santo com evidência de novas línguas, conforme o Espírito Santo concede que se fale. Isso está escrito em Atos, capítulo 2, versículo 4. E também no capítulo 10, versículo 45 a 47. Capítulo 19, versículo 6. Como eu disse, no meio do nada havia tudo, né, irmãos? Olha que coisa mais linda, ó. Os dias de cultos... Os dias dos cultos, irmãos, são nas terças-feiras, às 20 horas. Amém. 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 Amém.